E vamos falar agora de uma oportunidade de qualificação. O campus da Universidade Federal de Picos está com vagas abertas do primeiro curso de mestrado ofertado pela instituição. Se trata do curso de mestrado profissional em saúde da família. E André Monteiro tem as informações. Olá! A Universidade Federal do Piauí, campus de Picos, está com inscrições abertas para o primeiro curso de mestrado em saúde da família. Ao todo serão oito vagas e os interessados devem se inscrever até o dia 19 de fevereiro. Neste momento, quem traz mais informações para a gente é o professor Maílson Fontes, ele que é coordenador do programa aqui na UFPE de Picos. Professor, qual é o público destinado para esse mestrado aqui na UFPE? Então, o mestrado em saúde da família é uma conquista para o nosso campus, mas ele é um mestrado em rede. Ele é um mestrado que tem uma vinculação com o Ministério da Saúde e é destinado para todos os trabalhadores de saúde da família. Então, podem se inscrever médicos, enfermeiros, dentistas, profissionais do NASF e outros profissionais que estejam vinculados à atenção básica há mais de 12 meses. Onde fazer as inscrições, professor? Bom, as inscrições são feitas diretamente no site da Universidade, através da plataforma CIGAR. As informações, as maiores informações, podem ser retiradas no site da instituição e também no site da Abrasco e no site do Profsaúde. Professor, então, um avanço aqui para a UFPE de Picos e também para toda a região, que depende dela também, né? Sim, há muito tempo nós tentávamos trazer o primeiro mestrado próprio aqui para o campus de Picos. Já havíamos submetido diversas propostas para novos mestrados e, recentemente, a gente conseguiu alcançar essa conquista, que vai ajudar muito a qualificar os profissionais, os turistas do Sistema Único de Saúde da nossa região. Então, toda a região Centro-Sul é beneficiada porque é o primeiro mestrado que a gente tem na macro-região, na área da saúde. Professor, qual será a dinâmica do curso aqui? Então, o Profsaúde, ele trata-se de um mestrado semipresencial, onde a gente tem momentos de dispersão para que os trabalhadores consigam fazer o seu trabalho e o seu mestrado vinculado ao seu trabalho no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem momentos de dispersão e momentos de teoria aqui na universidade. Então, ele é um mestrado semipresencial. Professor, já existe alguma outra especialização na área da saúde aqui na UF? Então, a gente teve uma especialização na área de saúde coletiva, a gente tem algumas outras especializações vinculadas ao Centro de Educação Aberta à Distância, que é o SEAD da instituição, mas como mestrado, na modalidade de mestrado, é o primeiro que a gente tem num campo fora de sede, que no caso é aqui em Picos. Como foi o processo de aprovação do mestrado aqui para a UF? Então, durante muito tempo a gente teve os professores aqui do campo se qualificando em nível de doutorado, através de Minter, de Inter, os professores saíram daqui para se qualificar e agora que a gente já tem um corpo docente qualificado, com produção técnico-científica e inserção no mercado de trabalho, a gente consegue alcançar o mestrado e trazer outros benefícios aqui através de editar de financiamento de pesquisa aqui para a cidade. Professor, então reforça esse convite a todos os profissionais que se interessam em estar se aprimorando, buscando conhecimento e esse mestrado vem com certeza para contribuir ainda mais, né? Então, como você falou, para a gente reforçar o convite, fica aqui o nosso convite, nós nos esforçamos muito para ter esse programa aqui no campus e gostaríamos de convidar médicos, enfermeiros, trabalhadores do SUS em geral, voltados para a área de saúde da família, que se inscrevam no mestrado, a gente vai estar com as inscrições abertas até o dia 19 de fevereiro. É um processo seletivo simplificado, porque é um processo nacional, mas que tem o objetivo de selecionar as pessoas que têm interesse de se qualificar na área de saúde da família aqui na nossa região. Muito obrigada, professor, pelas informações. Então é isso, as aulas elas devem se iniciar ainda no mês de agosto, portanto, faça sua inscrição até o dia 19 de fevereiro.